Nós sempre tivemos um grande cuidado com a inflação, porque nós sabemos que ela prejudica muito o trabalhador brasileiro, reduz o poder de compra do trabalhador. Então é uma questão de honra para nós que a inflação permaneça baixa. E nesses últimos 11 anos em que nós estamos no governo, a inflação nunca passou do limite de 6,5%, que é aquela estabelecida no sistema de metas de inflação. É claro que a cada ano você tem fatores inesperados. Por exemplo, nós estamos tendo um pouco de seca neste ano e ela produz uma elevação do preço de hortifrutigrangeiros, de frutas, etc. Por um período limitado. Isto está acontecendo agora. Por exemplo, você tem o tomate, a batata, alguns produtos que estão subindo um pouco. Porém, é passageira esta elevação de preços. O importante é que a maioria dos preços está equilibrada, sob controle. A nossa inflação média está em torno de 5,8, 5,9 ao ano. É muito menor do que era no passado e ela não vai fugir de controle.